A Secretaria de Serviços Públicos, SESP, fez nesta semana a limpeza e roçagem na Praça Maria José de Oliveira Martins, no Parque Santos Dumont. Em parceria com o projeto Reeducando, foi feita a poda de árvores e a limpeza e roçagem do espaço. A praça tem uma grande área verde, uma quadra poliesportiva, um espaço com brinquedos para crianças e também aparelhos para exercícios físicos. A SESP também realizou o serviço em outros seis pontos da cidade, na Vila Nova, no Jatai, no Parque Bela Vista, na Vila Morim, no Promorar e no Votocel. A SESP conta com cerca de 30 funcionários atuando na limpeza e roçagem de Votorentim.